rapaz não existe isso não aqui de vocês viu, vocês botaram até uma cadeirinha aqui ó, tá ligado menos o microfone, eu vou ter que ficar assim né, o ponto aqui assim, alô, oi, essa galera brinca muito aqui no canal esportes, eu aqui desde cedo correndo atrás do Josiel, pra pegar o microfone, o ponto, pra gente não ter problema durante a apresentação de hoje, só que não dá pra levar a sério essa galera da minha equipe, não dá, eu tava ali ainda me arrumando, colocando a camisa no lugar, os caras, o programa no ar, mas com o programa no ar e a gente trabalha, eu queria dizer a vocês que hoje no canal esportes, eita que não sai, a hora, a hora, pera aí, a hora aqui ó, olha aí ó, tá vendo, vai pra cá né, Sim, ó, 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 aqui ó, 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 pois é, entramos na hora, neste que é o mais divertido programa esportivo da TV Alagoana, Alexandre Lino, o filho mais bonito da Dona Neuza, o pai da Alice, e se eu não falar que eu sou esposo da Thais, eu não vou assistir aos jogos do CRB no ano que vem. E... Contra o Cruzeiro. Ah, Série B, mas é só a partir de maio, torcei agora para o calendário sair. Não vamos falar de Cruzeiro não, tá certo? Vamos começar o canal esporte, para eu não ter que ficar segurando o microfone aqui, para o José fazer o trabalho dele direitinho. Hoje a gente vai começar o canal esporte de uma forma diferente. Eu não vou mandar rodar a vinheta, eu vou mandar rodar a primeira matéria do dia, falando da caminhada. Caminhada! Quem maltrata os animais não são normais. Olha, vem aí uma caminhada, é a décima caminhada que vai acontecer no Vera Ruda, dia 12, aliás, dia 15 de dezembro, às 16 horas. E você é convidado especial dela, que está aqui comigo, e faz questão de vir convidar a todos nós para um programa especial, a décima caminhada. Ana Luciline Mergulhão, como é que está a programação dessa caminhada, e vamos conversar mais sobre as atenções para os animais, o que diferentemente é crime ambiental. Bom, a caminhada, como você bem falou, é o décimo ano, não só a décima edição, como o décimo ano, porque a gente faz uma vez por ano isso. E a gente deu mais ênfase esse ano por se tratar de 10 anos fazendo o mesmo evento, né, e contando com muitas pessoas que amam os animais. A gente tem no dia a caminhada, que é uma caminhada simples, pequena, por causa dos animais. Temos brindes, temos brincadeiras, temos sorteio e outras coisas que a gente improvisa na hora também. E é uma oportunidade que a gente tem de divulgar o trabalho da gente, né, o que a gente faz, como a gente faz, o que a gente precisa, e divulgar também certas coisas que favorecem o animal, como por exemplo, não maltratar, que existe lei para isso, né, a respeito da saúde dos animais também, porque geralmente tem uma veterinária no local que não vai fazer consulta, mas ela pode dar alguma explicação, né, a respeito do comportamento animal também, que às vezes tem uma pessoa que tem envolvimento com essa parte, ou seja, a gente faz de tudo um pouquinho, né, dentro das nossas condições, que são mínimas, mas a gente procura principalmente o bem-estar animal, né, e esclarecer o que for necessário no momento que alguém nos procurar. Você traz na camisa aí do evento uma lição que diz o seguinte, errar é humano, perdoar é canino, e às vezes o ser humano, que é animal também, e a gente considera como racional, e que muitas vezes são mais irracionais do que os ditos irracionais, então procure aprender com a lição dessas aí, né. Não tenha dúvida, você pode perceber que quem cria um animal em casa, ele, muitas vezes você briga com ele, você bota ele de castigo, né, porque acontece, e ele no mesmo instante ele lhe perdoa, ele não guarda rancor, ele não tem inveja de você, ele não quer saber se você tem joias, ou seja, é uma característica do animal que o ser humano não chega perto, e infelizmente seria bom que fosse igual, né, porque assim talvez o animal não fosse tão maltratado, e o ser humano não maltratasse tanto um outro ser humano, né, porque perdoar é divino, e o animal sabe perdoar melhor do que a gente. Quando castra, você vai na raiz da coisa, você está evitando que novos animais sejam abandonados, sejam maltratados, se não nasce, não sofre, né, então, se você consegue castrar, mesmo animal domiciliado, não é só animal de rua, ou animal abandonado, não, animal domiciliado, até porque, vale abrir um parênteses, que a castração, ele salva o animal do abandono, mas salva de muitas doenças também, doenças que muitas vezes levam a óbito, sem você ter nem noção que o animal estava doente, ou seja, com uma castração simples, rápida, de uma fácil recuperação, né, e hoje em dia com preços populares, que isso a gente tem, quem quiser procurar, a gente pode procurar, que a gente encaminha, e hoje a gente vê, nesse ponto, aumentou muito a quantidade de pessoas voltadas para a castração e até mesmo veterinários que fazem essa parte filantrópica, vamos colocar assim, né, para salvar a vida dos animais. Para todas essas informações e até denúncia, independentemente da caminhada que acontece, será a caminhada, será dia 15 de dezembro, às 16 horas no Vera Arruda, o como fazer para ter orientações, para denunciar, enfim, tudo isso em defesa dos animais? Olha, meu nome é Luceli, né, como você bem, estou mergulhando, então você que está com a dúvida, que a gente puder ajudar, ligue para 988886570, e também é WhatsApp, ou seja, muitas vezes você não tem como ligar, mande uma frase, uma mensagem que a gente responde. Com as imagens de Márcio André e Fernando Palmeira para a TV Márcio, organização Arnudo Melo, no canal 25 da NET. Ai, ai, os caras estão dizendo que esse programa aqui é um programa de segunda, é da Elasca. Tem 48 horas que eu escuto piadinhas relacionadas ao rebaixamento do Cruzeiro. É, nunca esperei isso aqui. Não, e o pior de tudo, colocaram uma cadeira aqui, a cadeira fubeira, a cadeira, estava lá no almoxarifado da empresa. Fica titi não! Não, de novo não. Pare com isso, meu amigo. Fica titi não! Parou? Tati? Fica titi não! Aí é complicado, mano. Fica titi não! Parou agora, vamos para a seriedade do programa. Vamos, porque senão a primeira coisa que eu vou fazer aqui é tirar essa cadeira fubenta, botar ela lá no almoxarifado, que era, os caras estão dizendo que meu time agora, como o Cruzeiro é de segunda, né? Aí tudo é... É, só para lembrar, o Cruzeiro vai vir jogar com o CSA, com o CRB, o Globo.esport.com, coloca aí no Globo.esport.com. Vai, é tudo que a gente... Tudo que não mata a gente, nos fortalece. Abre aí o Globo.esport.com. Aqui no cantinho, bota aqui na TV. Pera aí. Vai para lá. Já aqui só se fala de Cruzeiro, pá. Mas eu quero chamar a atenção. Bota na tela cheia. Aqui nesse escudo times, já está lá, o Globo.esport.com já introduziu quem subiu e se colocar ali na abinha da Série B, já atualizou quem caiu. Está ali o Cruzeirão, o Cabuloso. Cabuloso com B bem grande, do lado do CRB. O CRB, esse ano, ou no próximo ano, vai se tornar oficialmente o clube brasileiro que mais vezes jogou a Série B. Serão 30 vezes. Daqui a pouquinho a gente vem com a listinha atualizada de todo mundo. Mas eu falei do CRB que está na B, mas o CSA também está, viu? Daqui, ó. O CSA caiu. Caiu, ó. Ó. O CSA caiu. Beleza? É, isso mesmo. Caiu. É, não. Foi bonito, foi. Tá, mas caiu. Acabou. Caiu. Vai jogar a Série B. Do lado da Chapecoense, que também caiu, ó. Está aqui a Chape. Vai ter Clássico Mineiro, vai ter América e Cruzeiro. Vai ter Clássico Catarinense, Havaí e Figueirense. Vai ter Clássico Alagoano, CSA e CRB. Clássico do Nordeste, com Náutico e Vitória. Ou Náutico e Sampaio Correia, Vitória e Sampaio Correia. O Confiança voltou. É, ó. Muito tempo que o Confiança não passava na Série B. Muito tempo. E voltou. Ó, o Sergipe. Sergipe. Deixa pra lá, que é outro estado. Não vamos misturar as coisas, não. Beleza? Ó, por favor, sem brincadeirinha de falar de rebaixamento de meu time aqui, viu? Por favor, falar um pouquinho mais sério. A gente já mostrou aí o vídeo da Cão Minhada. Excelente iniciativa. É, espero que os donos de pets participem, curtam a Cão Minhada. Beleza? Meu querido Max. Ó, hoje tem Champions, né? Hoje tem Champions, tem Balanço do Brasileirão. Tem um anúncio do novo técnico do Azulão do Mutange. Oficial. Foi anunciado aqui na OAM. Não na TV Mato. O Rafael Tenório tava com a agenda um pouquinho complicada. Mas foi lá na TV Gazeta mais cedo. E sapecou lá. Coloca na tela aí a fotinho. A fotinho do novo técnico do CSA. Já treinou o time grande, rapaz. Treinou o Mengão. Tá aí, ó. Técnico Maurício Barbieri. Foi anunciado oficialmente hoje. Pelo presidente Rafael Tenório. Ele é paulista. Começou a carreira no Aldax de São Paulo. Esse ano treinou o Goiás e treinou o América Mineiro. E será o técnico do Azulão para 2020. Segundo o próprio presidente Rafael Tenório. O ano do retorno. O ano do retorno do Retorno AB. Ou o ano do projeto para retornar em 2021. Segundo o presidente Rafael Tenório. As finanças do CSA estão muito bem organizadas. E graças a isso. O time tem todas as condições. Para retornar à Série A em 2021. E o primeiro movimento. Depois da contratação do Maurício Barbieri. Coloca o Mauricinho aqui de novo na tela. Mauricinho. Olha ele. Eu curto ou não curto? Curtir ou não curtir? Bicho, olha. Vocês estão de brincadeira. Não vai dar certo não é isso aqui. Nesse programa. Daqui a pouco eu vou ter que resolver com vocês. Tá Titi? Tô. Fica Titi não. Tô triste. Tava ali falando de CSA, rapaz. Vamos voltar. Vamos voltar para a Série A. Tá o tempo inteiro brincando comigo agora aqui. Vai ser o ano todo assim? Espera aí. Calma. Maurício Barbieri. Novo técnico. Curto ou não curto? Não curtirei. Tomara que você venha para me trazer muitas alegrias no Alagoano do ano que vem. Entendeu? Beleza? O CSA... Não vou começar o programa. Não, eu quero começar o programa no final do bloco. É. Já fez o bloco todo, eu vou soltar a vinheta só no final do bloco. É isso mesmo. Você não fica aí botando fica Titi? Fica Titi não. Pronto. Seguinte. Ó, o CSA já anunciou. Antes de anunciar o novo técnico, o CSA anunciou ontem a festa de lançamento dos uniformes de 2020. Tá no Instagram também do Azulão do Mutange. Vamos ver aqui para quando será a festa. Eternamente Mutange, ó. Homenagem ao Mutange. Tá aqui, coleção Azulão 2020. Gente, a compra inclui ingresso para a festa de lançamento. Depois que o CRB... Aí, ó, uma vez na vida o marketing do CRB foi imbatível. Nas festas de lançamento do uniforme. Aí o CSA pegou carona e começou também a fazer festas de lançamento. Até agora, as festas do CRB estão melhores. Estão melhores. Daqui a pouquinho eu vou dar uma olhada se o CRB também já anunciou. Ok? Não, eu não vou, mas eu vejo, né? Eu fico sabendo. Pessoal, comenta. Eu não ando em festa do Azulão, não. Posso até ser convidado. Ah, tá. Agora deu bom. O outro aqui tá dizendo no meu ponto, ó. Que eu não posso falar do Azulão porque eu não vou pra festa. Posso sim, posso, devo, devo, posso e devo. Tá aqui, ó. Dia 18, quarta-feira, às 18 horas. 18 era a quantidade de pontos que eu queria que o CSA tivesse feito, mas não deu, né? As vendas já começaram. A camisa custa 200 reais, o masculino ou o feminino. Quem quiser comprar somente o ingresso, aí tá aqui 50 e 30. Aí já começou a diferença. Na festa do CRB só vai quem comprar a camisa nova. Esse negócio de festa, aí chega lá, o cara tá lá de amarelo, de roxo. Pera aí, né? Pra destacar o novo uniforme, tá vendo? A minha crítica, por que que eu critico, tá vendo? E vai ser onda festa aqui, pera aí. Ó, palco esportivo de grandes conquistas e de formação de vários craques. O CT Gustavo Paiva foi a grande inspiração para desenvolver a coleção Azulão 2020, que carrega o tema Eternamente Mutante. Dia e hora marcados para apresentarmos os mantos. O início das vendas e os ingressos hoje, dia 10. Dia 10, a partir das 10... Vai ter fila. Isso aí eu garanto. Vai ter fila tanto na unidade Jatiuca, que é aqui perto da TV Mar, na Melha Rosa, quanto lá na Serraria. É da Serraria que vocês botavam os ingressos de meia entrada pro cara ir lá, né? Vai ser no Conversa de Botequim. Rapaz, ó, tem uma amiga minha que mora ali pertinho, não perde uma festa no Conversa de Botequim. Bateu a lata no Conversa de Botequim, ela tá lá. Dia 18, a partir das 18 horas, mas já vai estar misturado, né? Vai ter gente com a camisa, gente sem a camisa. E aí tem Curtindo Samba, Canibal, DJ Bruno, a presença do Oscar de Mello, desfile com modelos regionais, né? As festas do CRB, a galera traz as modelos famosas do mundo. Daqui a pouco eu vou ver aí se o CRB já divulgou, se vai ter lançamento, né? Da nova camisa. Por enquanto eu sigo aqui no copinho, ó, vermelhinho. Eu tenho que deixar assim pra não pegar a marca. Seguinte, falando em camisas, o Jaciobá também anunciou ontem. O Jaciobá é o outro azul e branco. Esse é o Dô Moral, esse azul e branco é o Dô Moral. O outro azul e branco daqui de Alagoas anunciou ontem seu novo manto para 2020. Esse produzido pelo design Tom Carvalho. Coloca na tela aí. Abra o Instagram do Jaciobá, por favor. Agora se você abrir o Instagram do Atlético Mineiro, eu vou jogar esse copo d'água na câmera e depois a gente discuta aqui no RH. Aleluia! Amém! Obrigado, irmão! Tá aqui, ó. Pão de açúcar de braços abertos. Tem um detalhe. Vai pra tela cheia agora. Olha aí. O maior símbolo de pão de açúcar. Tá lá o Cristo Redentor. Ficou arretada essa camisa. Também já está à venda. Quem tiver interesse, colecionado, tiver um carinho pelo Jaciobá, pode fazer as encomendas no próprio Instagram do Jaciobá. E aí eu vou dar uma curtida. Pera aí. Essa aqui eu curto. O pessoal vim dizer que o Lino está curtindo camisa do CSA. Não. E também aí você está pedindo demais. Mas do Jaciobá eu vou dar uma moral. Mandar um salve aí pro Fagner. No pinto até a Federação Afafa e Alagoas já deu aqui, ó. Já deu os parabéns pra o novo manto do Jaciobá. Abre aí no... Olha, eu ia vir com essa informação aqui. Seria a última, né? Mas aí vocês... Hoje tá todo mundo precoce aqui, né? Coloca na tela cheia. Olha aí. A torcida LGBT tricolor lançou o uniforme do Bahia nas cores da bandeira do arco-íris. Representando aí, ó. Tá maior. Repercutiu muito bem essa camisa nas redes sociais. Pegaram ali o famoso tricolor azul, vermelho e branco. E colocaram as demais cores que representam o mundo LGBTQI+. Meus parabéns aí pra quem teve essa iniciativa. Teve a inclusão, a participação. Vamos quebrar os preconceitos. Sei que nos estádios ainda vai ser um pouco difícil. Boa parte das provocações, da zombação, da ironia se relacionam às questões sexuais. Mas nada que a galera também não dê de retorno. Então, a gente dá os parabéns ao Bahia por essa iniciativa. Iniciar até os torcedores do Bahia vai vender bastante essa camisa. Não só, e eu vou mais adiante, não só na torcida do Bahia. A gente vai ter muitos torcedores de outras agremiações que vão ter o interesse de adquirir. A camisa está bonita. Eu vou procurar saber. Gostei, tem um carinho, uma paixão. Não tem um carinho, paixão não. Mas um carinho pelo Bahia. Já assisti jogos na Fonte Nova, na antiga Fonte Nova e na nova Fonte Nova. Eu sou um apaixonado de futebol. Já assisti, estive lá com meus amigos baianos. E assisti aos jogos do Tricolor da Boa Terra, ao lado de Bubba, de Abil, Ananda. É, tem gente, tem muito baiano aqui, minha amiguinha do coração, Renata Amorim. Renata Tenório, né? Tenório Amorim. Tem que dar um salve. Outra torcedora apaixonada pelo Bahia. Esqueci alguém? Gustavo Pereira. Gustavo Pereira também. Não posso esquecer. Outro baiano que mora no meu coração. Mas vamos adiante falar. Eu ia falar, depois de mostrar a camisa do Jaci Alba, ainda, eu não ia pra Bahia. Eu ia ficar em Alagoas. Porque eu ia falar que o Asa tá queimando ali, ó. Tá queimando, ainda não anunciou se vai ter camisa nova, como é que tá. Tá na crise, né? Tá na crise. Fizeram um Black Friday desse ano, mas já passou. Aí passa pra cá. Isso aí foi no Black Friday. Olha aí. Ninguém fala de camisa nova. Só queimando as camisas oficiais. Esse ano não foi um ano bom pro Asa, não. Esse ano foi triste. Na verdade, vem sendo triste pro Asa, né? Torcei aí pro Asa dar uma melhorada. É, o Asa tá... Não tá legal. Não tá legal. Será que o marketing do CRB vai me surpreender agora? Será, Max? Max? Max acha que não, que eu não terei surpresas com o marketing do CRB. Vamos colocar no Instagram. Ó, por favor, não coloca nada. Difícil. É, 15 milhões na Tim Mania. Vamos lá, vamos fazer. Olha! Me surpreendeu aqui. Pera aí. Clica aqui. Clica aqui. Contrataram o Xandão. Tem dois dias eu tô desatualizado demais, viu? Meu amigo, o Xandão veio aqui, tirou a maior onda da minha cara, conseguiu o título Alagoana em cima do CRB e acertou pra 2020 voltar pra cá. Tava no Bahia, a gente falando do Bahia. Ah, essa aqui eu vou curtir. Xandão, merece aí, ó. E eu aqui reclamando do CRB. Mas, eita, não, mas eu já vi ali uma notícia que eu não gostei. Renovaram com o Everton Páscoa. Bota ali, já. Aqui embaixo. Olha. Vamos falar dos 15 milhões e meio da Tim Mania. Essa aqui eu não vou curtir, não, viu? Eu, ó. Pega aqui os comentários. Os comentários. Olha. Teve um que gostou, boa. Aí o outro aqui. Presta não, zagueiro fraco. Sério, vai-te embora. Olha esse aqui. Esse não comentou. É um boa. Outro, misericórdia. Misericórdia, nem o Alagoano vem assim. Meu time me obriga a beber. Aí o outro aqui, ó. O João Vitor, 98. Boa. Fez por merecer. Nunca nos comprometeu como outro zagueirinho aí. Eita, meu Deus. Tem as imagens aí que não apareceram. Vamos clicar aqui. A torcida tá dividida aí. Ah, gostei. Boa. Porcaria esse jogador. Não. Eu tô na bronca. Esse ano, quem sabe, o Everton Pasco me surpreende. Coloca a time mania aí. Vou dar uma moral pro galo. 15 milhões e meio. Você vai lá na lotérica. Aproveita aí. O sindicato das lotéricas aqui de Alagoas é muito forte. Nós temos lotéricas. Boas lotéricas. Passa lá. Joga na time mania. É baratinho. Não quebra ninguém. Você vai lá. Marca o CRB. Pra dar uma moral pro galo. Marca o CRB. Joga na time mania. E pode concorrer a 15 milhões e meio. Dinheiro que dá até pra você virar conselheiro. E se comprometer a contratar todo ano um jogador por sua conta. Com 15 milhões e meio. Você pode assumir um jogador. Você faz um contato com a diretoria do CRB. Eles contratam. Vê lá o que o time tá prestando. E você assume a folha. Com 15 milhões e meio. Você se realiza. Vai ter um jogador por sua conta. Beleza? Agora sim. Como eu prometi. Nós vamos. Iniciar o programa. Num rápido intervalo. Tá começando agora. Tá terminando o primeiro bloco agora. Do meu. Do seu. Do nosso. Canal Esportes. Tchau.